Bem, pessoal, a gente vai falar agora de nova vacina que está chegando para bronquiolite. Eu vou explicar porque esse tema é tão relevante, né? Quando a gente olha os dados aqui no Brasil do infogripe, né? Que é causas de internação por problemas respiratórios, né? Causas de morte também por problemas respiratórios. Tanto na população pediátrica como na população idosa, né? Há uma grande incidência da bronquiolite, né? Um grande destaque da bronquiolite, né? O vírus secial respiratório, né? Que é um vírus que tem uma dominância nessas duas populações e acabam levando quadros pulmonares graves, né? E até um tempo atrás a gente não tinha qualquer tipo de vacina com proteção significante e que estava no calendário vacinal de qualquer um dos países, né? Isso como é um problema de saúde grave, né? A maioria dos pesquisadores foram em busca, né? Para tentar encontrar essa vacina, né? Tem alguns vírus que não são fáceis, né? São simples de se fazer vacina. Mas, pessoal, esses vírus de vias aéreas respiratórias, né? Eles causam muitos problemas, problemas graves, né? E agora na bronquiolite já foi aprovada nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo até antigo falando um pouquinho dessa vacina que é chegar na população pediátrica e agora também na população idosa. Com a cobertura de mais de 95%, né? Uma proteção muito boa, né? E provavelmente, né? Toda vez a gente sabe, no caso da pandemia, a gente já aprendeu um pouquinho disso, né? É feito o estudo, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Depois disso, né? Com dados positivos, é apresentado aos órgãos competentes. Normalmente, essa parte burocrática é o que mais demora, né? Para aprovação, para avaliação, informações novas, né? Depois disso, né? Esses órgãos que são apresentados normalmente, o FDA norte-americano e da Europa também, acabam guiando o resto do mundo. Então, normalmente, os países que a gente vê mais liderando a aprovação dessa vacina, que é o que aconteceu com essa vacina da branqueolite, é o FDA, né? O FDA e o CDC são órgãos muito competentes e bem respeitados do ponto de vista científicos e com regras bem rigorosas, né? Você vê raramente uma ou outra polêmica que acontece de remédios ou vacinas que foram aprovadas e depois tem algum tipo de problema mais sério, né? E eu acredito que em breve também vai ser a realidade aqui no Brasil, né? Mais uma vacina para se somar ao calendário vacinal aqui no Brasil e provavelmente isso vai ter uma consequência muito boa e muito positiva aqui para a população. Espero que tenha ajudado.